Oi gente, tudo bem? O Puto em Tempo dessa semana vai trazer para vocês a quadrilha Caipirana Rosa. Sabe por quê? Porque eles foram os campeões do festival Gunsagun 2017. E adivinha só, gente, eles vão competir nesse fim de semana lá no Maranhão e vão tentar o título inédito de campeã brasileira de quadrilhas. Imagina só, gente, que orgulho para a gente seria, será, se eles trouxerem esse título para a gente, né? Roda um pouquinho para vocês verem como é essa quadrilha. Roda! Sou caipira, sou tradição, danço forró, chachado e baião. Eu sou um quadrilheiro pelas noites de junho festejando a São João. Divertido de chita, com laços e fita, as damas representam no salão. E a macharada cantando, pulando e dançando, a som do nosso eterno Gunsagão. Oxê! Pois é, né, gente? Show delícia! Para vocês terem uma ideia, essa quadrilha tem 42 anos, é isso mesmo. Eles fundaram em maio de 1975, lá no bairro da Rorada, na Zona Oeste de Manaus. Gente, eles são tão danados, tão magníficos e tão inovadores, que mesmo em 1992, eles trouxeram um estilo único para competir no festival folclórico do Amazonas. Que foi justamente o Matuto Maluco, que eles chamam daqueles movimentos saltitantes, que mexem bastante as pernas, os braços. E eles trouxeram isso para esse ano, 2017. Isso mesmo, de 1992 para cá, eles trouxeram esse estilo e estão levando lá para o Maranhão. E alguns deles, desses membros do grupo folclórico, falaram por um tempo. E aí disseram no orgulho de competir em nome do Caipirana Roça. Confere aí. Pelo que eu vi nas outras quadrilhas aí, né, que eu sempre dou um acesso no YouTube aí, na internet. Eu acho que entre as cabeças a gente fica. Vai ser um show à parte. Para mim, é o melhor ano da Caipira, o melhor ano da história dos 42 anos da Caipira. A minha felicidade maior de 2017 é poder ir para o Estado do Maranhão, né, representar o Amazonas com a Caipira na Roça. Com o grupo formado que está, com as pessoas que estão focadas, com o belo trabalho que a gente vem fazendo, eu tenho toda a certeza que nós vamos brigar para ser campeão. A gente espera e conta com o apoio de todos, né, fique na torcida, para que a gente se dê bem e traga uma boa colocação. Eles vão competir esse fim de semana com 20 outros grupos folclóricos de 17 estados do Brasil. É muita responsabilidade, né, gente? Mas, para isso, o presidente e coordenador da Caipira viajou um pouco antes e mandou recado aqui para o Portal em Tempo. Confere aí. Boa noite, amigos. Boa noite, amigos do Portal em Tempo. Eu me chamo Márcio Márcio, é a Oliveira Soares. Estou fazendo esse vídeo aqui para dizer que a gente está partindo hoje, aqui de Manaus, diretamente à cidade de São Luís, para participar do Campeonato Brasileiro de Quadrilhas Unidas. Amanhã, toda a turma, os demais brincantes da quadrilha estarão viajando, né? Eu estou indo para adiantar a questão de cenários e tudo mais. Espero que vocês fiquem na torcida por nós e tenho certeza que nós vamos trazer um grande resultado para o estado da Amazônia. Um grande abraço a toda a turma boa do Portal em Tempo. Valeu, um grande abraço. Pois é, né, gente? O que nos resta é desejar muita boa sorte para esse grupo maravilhoso e que eles levem a nossa chita, o frutilho, as rendas e a mistura do Matuto Maluco e consigam trazer com esse conjunto o título para o Amazonas, não é isso? Então, acompanhem o resultado depois lá no Portal no Tempo, www.emtempo.com.br. Obrigada e até o próximo Cultura em Tempo. Um beijo. Até mais. Tchau, tchau. Aproveita, gente, que o pagode é quente e é forró para toda essa gente e se espalhar.